Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmãos, tá no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, nesse giro, você pediu e eu vou trazer novas informações sobre a nova liga do Brasil, a Libra. Como é que tá isso? Como é que não tá? Ó, grana alta demais. Mas o Josh Wanda e o pessoal da 777 Partners, irmão, quando fala em nova liga do Brasil pra eles, o olhinho deve brilhar, parceira, deve brilhar. É muita grana que vai entrar nos clubes. Vou falar também sobre o jogão de amanhã, né? É Grêmio e Vasco, Vasco e Grêmio, jogão, né? Tomara que o Vasco faça uma grande partida fora de casa e traga os três pontinhos. Parceiro, tá chegando aqui agora, já sabe. Amo Vasco TV, aquele canal que dá prêmio pra você. Basta você curtir o vídeo, comentar no vídeo e se inscrever no canal que você concorre ao sorteio dessa vez. É de um agasalho completão da capa, tá? É, casaco, calça. Irmão, dá mole não? Muito fácil. Só curtir, comentar e se inscrever no canal. Quer saber quais são os prêmios? Prêmio pra membro, como é que faz pra virar membro? Ó, tá tudo aqui na descrição do vídeo. O parceiro, o pessoal tava pedindo informação sobre a Libra, a nova Liga do Brasil, tá? Colhi informações e tô trazendo aqui pra vocês. Vocês sabem que existem dois blocos, né? Claro, futebol brasileiro envolve grana, claro. Galera já tá, ó, no confronto, tá brigando. De um lado tá a Libra, né? Que é a Liga de Clubes do Brasil. São 14 clubes nessa Liga, tá? Bigode, quais são os clubes que estão na Libra? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e o nosso Vasco, tá? Além de, esses são os maiores clubes, além de outros clubes de São Paulo. 14 clubes formam a Libra. Do outro lado, tem um grupo chamado Forte Futebol, com 25 clubes. Só que é o seguinte, do lado de cá, do lado da Libra, onde tá o Vasco, tem menos clubes. Só que são os clubes de maiores torcidas do país. Os clubes reunidos representam 80% dos torcedores brasileiros, tá? A Libra colocou o banco BTG pra procurar fundos de investimento pro futebol brasileiro. E a Forte Futebol colocou a XP Investimentos pra fazer a mesma coisa, captar investidores. Parceiro, o BTG, que tá do lado da Libra, calcula aí que os clubes poderão arrecadar, no primeiro ano, tá? Só no primeiro ano, algo em torno de 4 bilhões de reais. Cara! É muita grana, parceiro. 4 bilhões de reais. Por isso que tá tendo esse confronto aí, né? E briga de cá e briga de lá. Claro, dentro desse bolo de 4 bilhões de reais, tá tudo incluso, né? TV, placas de publicidade, toda a exploração da Nova Liga do Brasil. Direito de TV nacional, direito de TV internacional, patrocínio, placa de publicidade, tá? Várias exploração, várias formas de exploração do campeonato. Irmão, vamos ver como que isso vai se resolver. O BTG entende o seguinte, se ele conseguir captar essa grana, 4 bilhões de reais, vai ser mais fácil trazer o outro bloco, né? Os outros 25 clubes que estão do outro lado. Vamos ver, tendo novidade, eu trago aqui pra vocês. Parceiro, amanhã, já sabe, Grêmio e Vasco, 4 horas da tarde, tá? Transmissão, TV Globo, tá? TV aberta pro Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Paraíba e Espírito Santo. TV fechada, Sport TV, todo o Brasil. E o Premier, claro, Pay Per View para todo o Brasil. Amanhã, Rede Nacional, o Vasco não pode fazer feio de jeito nenhum. Tava lendo alguns comentários de torcedores falando, amanhã vai passar vergonha em Rede Nacional. Calma, irmão, calma, tá? Muita calma nessa hora. O jogo é jogado, o Lambari é pescado, tá? Amanhã é outro Vasco, outro Grêmio. Grêmio com treinador novo, Renato Gaúcho. Vocês sabem como que ele joga? Joga por uma bola. Vai fechar a casinha, vai jogar por uma bola, tá? Jorginho, por outro lado, tá? Chegando, motivando os jogadores, que é a vitória fora de casa. É outro Vasco, inclusive, no campo. Vai ser outro esquema tático. Tudo indica que o Vasco vai jogar no 4-4-2, tá? Vai trocar peças. Tudo indica que o Figueiredo volta ao time. Eu já passei a escalação pra vocês. Deve ir com o Thiago Rodrigues. Léo Matos voltando à lateral direita. Aqui inteiro, Anderson Conceição, Edmar, André Santos, Yuri, Nenê voltando ao time. Ele ficou de fora da última partida contra o Brusque. Do lado dele, vai jogar o Marlon Gomes na frente, Alex Teixeira e Figueiredo. É um time completamente diferente. Dois atacantes sem centroavante, tá? Um time mais veloz, um time mais habilidoso, tá? E vocês lembram que Vasco e Grêmio, no primeiro turno, foi 0x0, mas foi um jogão, tá? Um jogo bem pegado, bem no estilo de dois clubes grandes. Parceiro, não se entrega antes do tempo, não. Vamos pra cima dos caras. Tô acreditando na vitória. Até brinquei com o meu amigo Farid, né? Farid Germano Filho, lá na live dele. Participei e aí cravei, ó. Vai ser 1x0, gol de lateral em homenagem ao Jorginho, é. Se o gramista tá achando que vai ganhar do Vasco, ó, esquece, esquece. Vai dar vasquão, irmão. Pode confiar. Queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o placar, seu palpite de placar. Comentou? Curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Parceiro, tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascarinas.